O Zé Calca não tá dizendo que meu carro não tenha nem ido Na direção, daí balasca e vou do zero Tô nem aí, é que se dane o pensamento que passa na sua cabeça O importante é que eu tô sentindo o perigo que antes E se eu deitar os bancos, virar um motel sobre moda E se eu deitar os bancos, virar um motel sobre moda Pode falar que meu carro, ponto zero, não tem ar nem vir, nem direção Mas não pense que eu tô mal Eu não preciso pedalar e nem gastar a sola de sapato E se eu deitar os bancos, virar um motel sobre moda E se eu deitar os bancos, virar um motel sobre moda E se eu deitar os bancos, virar um motel sobre moda Pode falar que meu carro, ponto zero, não tem ar nem vir, nem direção Mas não pense que eu dou mal Eu não preciso pedalar e nem gastar o solo de sapato E se eu deitar os bancos vira um motel sobre roda E se eu deitar os bancos vira um motel sobre roda O Zé que é o carro tá dizendo que meu carro não tem nada, nem vidro, nem direção E para lascar em ponto zero Tô nem ali é que se dane o pensamento que passa na sua cabeça O importante é que eu tô sentindo bem melhor que antes E se eu deitar os bancos vira um motel sobre roda E se eu deitar os bancos vira um motel sobre roda Pode falar que meu carro não tem nada, nem vidro, nem direção Mas não pense que eu tô mal Eu não preciso pedalar e nem gastar o solo de sapato E se eu deitar os bancos vira um motel sobre roda E se eu deitar os bancos vira um motel sobre roda Pode falar que meu carro não tem nada, nem vidro, nem direção Mas não diz que eu tô mal Eu não preciso pedalar e nem gastar sala de sapato Eu não preciso pedalar e nem gastar sala de sapato E se eu deitar nos bancos, virar um hotel sobre roda E se eu deitar nos bancos, virar um hotel sobre roda E se eu deitar nos bancos, virar um hotel sobre roda E se eu deitar nos bancos, virar um hotel sobre roda Essa vai para o nosso amigo Valdo Aquele abraço, valeu! Tchau.